O grande grupo reuniu nos tempos áureos Os ferroviares na cidade princesina Em meio a campos onde já rolava bola Estremecendo o chão da vila, oficinas E muita gente acompanhou essa jornada Vivendo as horas e os momentos de alegria O trem fantasma vai seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia O trem fantasma vai seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia E os campos gerais que hoje tem na vitória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história é o pedido, é o mercado É a estrada florida do operário perdoviário Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Salve o meu campeão Operário pra sempre no meu coração Olá torcedor do operário Seja bem-vindo ao Papo de Boteco 200 Olha só que maravilha quem tá aqui Papo de Boteco Oi Sumida Campeão aqui com o nosso bebê Hoje aqui assistindo o Papo de Boteco O louco chamou o Chicão de bebê Nossa taça é o nosso bebê Mas também estamos com o nosso capitão Presente aqui hoje na mesa Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Chicão Capitão representa todos né Isso mesmo, representando toda a equipe Então saudando vocês que nos acompanham aí na TV ComPG No canal 17 da Operadora Net Também estamos acompanhando na live aí no Facebook Do operário.com E também vai nos acompanhar aí nas nossas redes sociais Tanto no operário.com Como no grupo Avante Fantasma Trem Fantasma E demais grupos relacionados aí ao operário Saudando nossos membros da mesa então Começando aqui pelo nosso capitão Campeão Paranaense Agora campeão brasileiro Representando todo o time aqui Como o Thiago já bem disse Seja bem-vindo aí Chicão Obrigado por aceitar nossos convites É que eu agradeço Diego É um prazer enorme voltar aqui né E sempre voltando após um título É a primeira vez foi em 2015 Vocês esteve no Papo de Boteco 88 É verdade Eu fui ver hoje Após o título né E agora com o título da Série D Feliz pelo momento E igual o Moro falou Você disse Representando meus companheiros também Isso que é o mais importante Isso aí Jean Martins Seja bem-vindo Bom dia Boa tarde Boa noite Olá Vai quem está ao vivo também Vendo a gente Muito bom ser campeão Nós estamos ficando muito mal acostumados Vocês estão ferrados Vocês estão acostumados nós muito mal Thiago Moro Olá meus amigos que nos assistem Aí nesse Papo de Boteco histórico Nós estávamos planejando já Esse Papo de Boteco 200 Já faz uns 30 programas E estava fazendo as contas Puta se der tudo certo Assim tudo certinho O Papo de Boteco 200 Que é um número considerável Quatro anos de programa Vai ser o programa Com a taça com o título Mas a gente chutou assim isso Ainda antes da desportiva Falando não Se der tudo certo beleza Mas ninguém muito acreditava Assim Nós acreditávamos bem Que o time da chance De subir né Vimos ali Já depois de passar Do primeiro matamato Que tinha potencial De conseguir a vaga Que era o mais Desejado por todos Mas veio Deu tudo certinho Parece que foi igual O campeonato do Operário Tudo foi se encaixando Tudo foi dando certinho Os adversários Que foram cruzando Aí tudo Parece que tudo Foi escrito por alguém Aí para nascer Mas Deus Graças ao atraso De uma semana Para o jogador irregular Pois é Até isso nos ajudou Tirou a lei do ex Aqueles lei do ex Estavam me deixando preocupado A Nequinha Jonathan Como vocês devem ter percebido Eu e o Thiago Mouros Estava com uma voz Anasalada Voz sexy Só na água mineral Sem gás E com gelo É Assim como eu Também estamos todos Pesteados aí Com esse tempo E eu nunca mais Eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Eu que a diferença do Thiago Eu tomei pinga agora Por isso que eu estou suando aqui Não sei se dá para ver Tudo para acelerar O processo de recuperação Alisson Otero Seja bem-vindo Boa noite Como é bom ser campeão Como é bom ser campeão Brasileiro O primeiro campeão brasileiro Em 2017 Diga-se de passagem De 700 clubes da CBF Só 4 serão esse ano Primeiro que vamos nós Isso aí Que maravilha Será a Copa do Brasil Campeão também Brasileiro 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 Eu quero ser campeão Na Copa do Brasil Ah sim Quando a gente estiver lá No que vem a gente fala isso Na outra Copa do Brasil E o campeão Será campeão da copinha Nada mais Estamos felizes Assim como estão felizes Também nossos apanhadores Culturais Salvares Centro Médico Veterinário Que oferece serviços aí De hotelaria Pet Shop E serviços veterinários Em geral Super Sipa Com duas lojas na cidade Uma no bairro da Sipa E outra no Parque dos Pinheiros A Integral Consultoria Que oferece serviços aí De comabilidade Auditoria e consultoria Empresarial Mercado Camarão Toda sexta Com 90% das carnes Em oferta O Camarão Que tem aqui sábado Nós estávamos aqui Com o rapaz Do GloboSport.com E ele trouxe Uma camisa Autografada Pelo Carlos Alberto Dias Que jogou em 2005 No Peral Então já está Na nossa serva Lá em cima O Robinho quase lembrou Carlos Alberto Dias Na final Aquela faltinha Batida Que passou perto Aquela falta Até ele disse que não tinha vindo aqui ainda Mas quer vir com mais tempo Para a hora que não tiver reportagem Um grande abraço aí Para o nosso amigo Camarão Camarão que fica lá na rua Almirante Barroso No Rio Verde Deveu uma visita Para o Camarão E também O Okbeer No Caderninho Sempre deu para todo mundo O Okbeer Store Que fica aí Na rua Marquês do Paraná 925 na Ronda Oferecendo o melhor Shopper artesanal Da cidade Então você encontra lá Na Okbeer Próximo ao The Truck Ghost Beer Só com nós E foi sucesso 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 Daqui a pouco Vamos falar Nossa Ghost Beer Cenas lamentáveis Do momento da AFA Ainda bem que não temos Bastidores Ainda bem que não temos Câmara reversa Graças a Deus Se você quiser Ser um apoiador Também do nosso Papo de Boteco Você pode entrar em contato Através do nosso e-mail Contato ArrobaOperario.com Ou através Das nossas páginas No Facebook Facebook.com BarraOperario.com Ou BarraAvantFantasma Inclusive Para o ano que vem Nosso Papo de Boteco Com certeza será Muito visto Ao redor do Brasil Todo Na Série C Muitos estarão Muita gente vai nos odiar Informações E tem uns sumidos Que nós estamos com saudade Erremos Joinville E lembra o pessoal Que adora a gente Cara Os remistas Feliz da vida Que conseguiram classificar Vai vir pro acesso Mental Jogo do acesso Que era em Belém De novo Não Melhor não Eu quero Eu não fui Eu que se não for pra Belém Mas eu não quero por isso Eu sou vingativo Como é tal Começando Falar aí Do nosso Sub-19 O Operário Terminou a participação Na competição Graças a Deus E como lanterninha Né É Nessa fase Classificou bem Na primeira fase E agora Até porque o time Deu uma diluída Pra reforçar O Sub-23 Então Já tava meio que No script Placários da rodada E Alisson O Operário Zero Clube Atlético Dos Paranaenses De Silêncio No campo do Uca 4 para Atlético Zero para nós Irati 2 Arapongas 1 Londrina 0 Curitiba 1 Classificação ficou com Curitiba com 16 Em primeiro Londrina em segundo Com 10 Irati com 8 Atlético com 7 Andraus com 6 Arapongas 4 E nós dois O Atlético perdeu 6 pontos Devidos aos altos Que eu não sei qual é Então o Atlético é o fora Tem jogador irregular Lá tem É Na base Nossa Elasquei Muito bem Então o que que é Qual o futuro De esse Sub-19 E agora Classificaram Os primeiros Eu tinha pedido Os três primeiros Três primeiros Não sei agora Qual é que é Eu esqueci Rapaziada do Sub-19 Agora descansa Do Operário E a taça FPF A nossa Sub-23 O Operário tem jogo Em casa Nesta quarta-feira Então estamos Pra você que está Nos assistindo Na live Nessa terça O jogo Amanhã Todo mundo No Germano Queremos ver Se vai ter Aquelas 8 mil pessoas Amanhã 8 mil Você está sendo Eu trabalho com documentos Como historiador Trabalho com documentos O que está escrito 8 e 600 Então Lembrando que tem Rádio AFA Lembrando que tem Rádio AFA Muito bem Quem será o Narrador amanhã? Paulo Eduardo Cailote Paulo Eduardo Cailote Nosso Vugo presidente do Trem Fantasma Grande amigo Paulão Será o narrador Do jogo amanhã Comentários de Jean Martins Comentários de Jean Martins Ai 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 Meu Deus Rapaz TVC que se segura Estou subindo O Dudu Guimarães Não estará presente Amanhã Sabe por que? Está viajando para Aspen Tem torneio de truco Vai jogar baralho Para Noitava Os caras Campeão brasileiro Os caras Deixa o Peralho Um pouquinho Incrível Os resultados Que já abriram Esta quinta rodada Tiago Bono O Paranavaí 1-1 Cascavel Portuguesa 0-2 Para o Foz Andraus 1-2 Para o Rio Branco E jogam Nesta quarta-feira Além do Peralho Toledo Também Às 20h15 Maringá E Iratino Willi Davis Esse que tinha sido O jogo cancelado Pelo acidente Do Irati Não lembro O Irati estava indo O time do Irati Tendo viajar Estombou lá E foi adiado Esse jogo E no dia 17 Já às 11h da manhã Já tem o outro jogo Do Operário Lá em Irati Lá em Irati Irati e Operário Vai ter inclusive Tem caravana aí Quem quiser ir para Irati Tem caravana Do Mil Graus Do Operário Vai acompanhar o jogo Lá com os caras Ficando louco Os caras estão ficando louco Deverá ter transmissão Da Rádio AFA também lá Estamos estudando possibilidades Sensacional E o último jogo do Operário Agora começam as rodadas Agora já confirmei Por exemplo O Chopperário Voltei ao Chopperário nos 30 Então Sabe Agora sabe Como é que é Eu preciso contar Para vocês Faltou filmar A defesa que eu fiz Na Medianeira Eu sou campeão brasileiro Eu sou campeão brasileiro Eu sou campeão brasileiro A jogada Fizemos um primeiro tempo Muito apático No segundo tempo Jogamos um pouco melhor Só que deixamos muito Contra-ataque Não conseguimos chegar E finalizar Mas agora vamos treinar E focar para o próximo jogo Em casa E segundo eu conversei com o Zezinho Antes da final De manhã Eu encontrei ele lá No jogo Que o Paulo Henrique Que era o lateral direito Ele sofreu uma fratura Meio parecida com a do Sousa Acho que parece Até um pouco pior Até Mas parece que se recuperando bem Está É Mas está fora Da É Que era um bom lateral Até Seu jogador do time De verdade Foi o destaque Daquele jogo Que a gente fez Enquanto o Paranavaí Não sei se tem Alguma notícia dele Ou não Porque o que eu sei Ele ia fazer a cirurgia Nessa semana Só depois Da final Eu já não Fiquei sabendo mais nada Tomara que tenha feito E já Que é Que é Um valor Para ficar de olho É dos bons Isso aí A classificação Então Como está lá Tiago Moro O Cascavel É líder Com 19 O Foz Do meu amigo Arife Com 16 pontos É o segundo Maringá 13 Rio Branco 11 Paranavaí 10 Irati 9 Toledo 7 E na oitava posição Na zona de classificação Com apenas Cinco jogos É o que menos jogou Aqui Seis pontos Aí Fora da zona De classificação Português Londres com 4 E o Andraus Brasil Que foi o finalista Da edição passada Com apenas um Se a portuguesa No único jogo Que falta para ela Não vencer Nós já estamos classificados Puta é verdade Nós tem Doido o jogo já Aham Ela só tem mais um jogo Que beleza Para ver como não precisa Ficar forçando a mesada Para o campeonato Eu acho que agora O Jercinho vira auxiliar Do Joel Segura o Jercinho ali Com auxiliar do Joel E vamos ser campeões Muito bem Buscar o Bi Buscar o Bi Passados então As nossas Equipes de base Aqui Vamos passar Essa notícia Aquele que O Operário Ferroviário A Trem Fantasma E a Associação Atrás do Balcão Esqueceu de pegar o troço Vamos lá Aqui é madurismo Aqui é assim mesmo Aqui nós vamos buscar Na hora Receberam na última Quarta-feira Dia 6 do 9 Moção de aplauso Aplaudam Para que que serve isso Eu não sei Eu achei legal Eu achei legal Eu curti A gente não acha legal Quando não é para a gente Mas quando é para a gente É tudo legal Eu curti Gostei Vai receber um quadrinho Vai ser enquadrado A iniciativa foi Do vereador Paulo B Ele assina com o Paulo B Então eu não sei O que que é o B Balancim 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 Bundacim Bundacim A moção de aplauso Aí da Câmara Municipal De Ponta Grossa A iniciativa foi Do vereador Paulo B Obrigado aí Para o vereador Paulo Balancim O que que foi recebendo? Jefferson André Foi nos representar Um grande abraço Para o Jefferson André Guaraná sem gelo Hugo Guaraná sem gelo Guaraná sem gelo Foi nos representar Para receber essa moção Não pode deixar nada Importante perto de mim Hoje Estou fazendo só cagada Moção em horários Meio complicados Para receber É né Os caras de fazer É a sessão Mas a sessão na Câmara É duas horas atrás E já para o povão Não ir ver mesmo Ah é Exato Senão da cagada Cenas lamentáveis Esse programa Não é de política É verdade Vamos Fazer já a promoção Vamos fazer já A promoção Ou quer deixar No final do programa Fazemos já Mais uma vez Vamos levantar Vou fazer já Para evitar Aquele esquecimento 635 pessoas Comentaram lá Pessoas não Teve 635 comentários Algumas pessoas Comentaram mais uma vez Era permitido 694 Compartilharam A promoção Ela apareceu Para quase 50 mil usuários Do Facebook 49 Alguma coisa Que concorre A camisa oficial Do Operário Na parceria Nossa Aqui com a Cariluc Aquela camisa Da falsificada Assinatura Que já vem Pronto e fábrica Então Só para não cansar A turma A turma Já veio Essa aí Cossela Ali do Brasileirão Série C 2018 Baixa Fantástico O louco Não 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 Camisa Inclusive Que esgotou Essa camisa No dia do jogo Já não tinha mais nada Então Você vai ganhar Uma camisa esgotada Cara O que eu vi De jeito de comprando As camisas Domingo de manhã Meu Deus Quem for sorteado Nós vamos entrar em contato Para saber o tamanho Que você quer Porque daí a Carilu Vai fazer Específico ao tamanho Que é o cidadão ganhar Mas vocês já estão prevendo Que o nego pode ganhar Um troço desse Já vou entrar em contato Se ele estiver concorrendo Então não pare Comentou lá Só não pode deixar O Moreira Da Trem Fantasma Que aquele pé ganhou tudo Vai tomar banho Para mudar o nome Pô O pé ganhou tudo Joguei duas camisas Do Operário Joguei duas camisas Do Operário No Chicão E mais uma Do lado do Atos E o Mildinho também Tanto assortudo É o Mildinho também Outro Abraço pro Moreira Com essa promoção aqui Passamos os 9 mil likes Na página do Operário.com É verdade Muito bem Muito obrigado a todos Que nos seguem aí No Operário.com Queremos chegar aí Em breve aos 10 mil likes Abraço Até pro povo Que comenta coisa Em 2012 Ah não Esse é no Avante Fantasma Pronto aí Alisson Antena Sim senhor Que rúfamos tá bom 625 625 625 Sensacional Vamos ver quem que vai ser O surtudo Seu número 89 Tá sorteado E daí nós vamos verificar Se o cara compartilhou Não é só o sorteio Tem auditoria aqui Tem auditoria na parada Ela apareceu Ah olha quem ganhou Esse aí Esse aí é conhecido Mais conhecido Quem é o Fiduma Diz que É um amigo Do Antônio Júnior Wendel Acertei Wendel Vamos ver se é esse Wendel É Mas eu acho que é assim O nome e sobrenome É difícil Com esse nome Com W20 Mas eu acho que é Xuxa Porque joga no time da AFA No torneio da trem Ó a gente vai colocar Inclusive o link do sorteio Aí na página Pra vocês verem Como não é Xuxa É dá pra fazer auditoria No intervalo Foi sortudo mesmo Então parabéns aí E aí o Wendel Por enquanto né Por enquanto você ganhou É Vamos ver se você Compartilhou Ganhou Exatamente E se tiver vendo Compartilhe rápido Essa merda Ó tô conferindo A gelise Ai ai Então a gente vai pro nosso intervalo Vai ter intervalo lá Culturais daqui a pouquinho O intervalo é melhor E aí Grande grupo reuniu nos tempos áureos Os ferroviários na cidade princesina E meio a campos onde já rolava bola Estremecendo o chão da vila, oficinas E muita gente acompanhou essa jornada E vendo as horas e os momentos de alegria O trem fantasma vai seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia O trem fantasma vai seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia E os campos gerais, hoje eu tenho a memória Essa equipe de ouro que brilha com glória A história é o primeiro, é o recado É a estrada florida do operário perdoviário Salve o meu campeão, operário pra sempre com meu coração Salve o meu campeão, operário pra sempre com meu coração Voltamos ao segundo bloco do Papo Deboteco Então vamos falar desse jogo aí Operário 0-1 Infelizmente uma derrotinha aí Não importa, a final é 180 minutos Ali foi 5x1 Porque quando foi no coxa, todo mundo falava Foi 5x0, foi 5x0 Agora tomou um gol, os caras vão ficar falando que é 1x0 5x1, foda-se É que quebraram algumas místicas aí Graças a Deus, perdeu uma hora que mesmo podia O professor veio da mesa, o operário perdeu Não, mas ele tá tão sossegado que tava podia quebrar todas as místicas Cornete, professor Então vamos pra ficha técnica desse jogo Operário 0-1 Como de costume, Jean Martins Só isso Operário 0-1 Daquele Tadeu Schmidt que falou que torce pro time Aquele corno no Fantástico É o time da Globo, né? Campeonato Brasileiro, Série D, final Meu Deus, que lindo Partindo de volta Estádio Germano, Kruger 10x9, de 17 Fale certo, senão já vão te correntar Krieger Krieger Árbitro Tinha que ser de Santa Catarina Vai ter preguiça assim pra acabar o jogo antes da hora Rodrigo de Alonso Ferreira Alonso de Magar também Árbitro assistente 1 Alex dos Santos, de Santa Catarina Árbitro assistente 2 Éder Alexandre, de Santa Catarina Quarto árbitro Eduardo Cordeiro de Guimarães Eduardo Guimarães? Eu conheço esse nome Eduardo Guimarães Cordeirinho Eu conheço esse nome Só ficou enchendo o saco É o jogador de truco Jogador de baralho Quinto árbitro Eli Alves Svidersky Esses caras aqui tem que ir lá na América E ver como é que a pita com pressão Pra apanhar no tio do Pão Guimarães Meu Deus Público pagante Como sempre, discordamos 8.678 pessoas Público total 8.870 pessoas Renda Porra, dá pra pagar aqui o IPVA do carro do Chicão 247.240 reais Operário com São Silmão Danilo Baia Alisson Sosa Peixoto Índio Serginho Paulista Giancarlo Robinho Em seu lugar entrou Atos Quirino Em seu lugar entrou Dione Lucas Batatinha E ele E ele Técnico Gerson Gerson Guzmão No banco No banco tínhamos Matheus Diego Macedo Thiago Alencar Lisa Acácio Weirandau Vandinho Dyson Dyson Ravel No time da Globo Da Globo Do Globo Do Pig Não pode ser da Globo Também Não tem problema Tem o goleiro Com o nome mais lindo do mundo Esse goleiro É o goleiro preto E o fichado da mãe Jogou bem O fichado da mãe Foi bem Dazaev Uta, nome legal Goleiro soviético É, legal Ângelo Gravatá Em seu lugar entrou Giovanni Negrete Renatinho Carioca Reinaldo Eric Eduardo Em seu lugar Entrou Pablo Franklin Meu Deus Pra narrar Coitado Do Joel Brasília Do coisa Thiago Lima Cosme E Glaucio Cosme e Damião Não, o Damião faltou Nesse jogo Ele foi pro Inter Técnico Luizinho Lopes Nos bancos tínhamos Tínhamos? Não, eles tinham Misael Alexandro Bebeto André Denis Eduardo E Doutor E Doutor E Doutor Leveu seu lugar Faltou o nome Da pauta Thiago Lima Primeiro tempo Aos 24 24 Tinha que ser Globo Essas coisas Isso aí Banco Esse é banco Tem histórico Chicão Ruim ficar assistindo O jogo ali Tinha jogado Todas as partidas É, demais Ainda mais nesse momento Da grande decisão Da decisão nacional Eu vi que lá Em Cearamirim Você ficou muito Puto naquele amarelo Eu queria bater No batata Dá um cascudinho No batata Mas é Igual eu comentei No jogo Antes dos 5x0 Na nossa roda Que a gente não poderia Se arrepender de nada Deixar de fazer De nada Tudo que tinha que fazer Tinha que ser feito Deixado lá E foi uma falta Providencial Aquela lá Eu vi que Poderia fazer 2x1 Com o Sousa Que era o último homem E preferi fazer a falta Na verdade Eu peguei a bola primeiro Mas depois A minha perna direita Fez a falta Você levantou tudo Foi o vento Já estava 2x0 Então Melhor do que Tomar uma pressão Tomar um cartão E O importante é que a gente Fez 5x0 E caminhou bem O nosso título Mas ficar assistindo Na equibancada Não dá mais Eu não vou tomar Mais carta Mas duvido Assine aqui Mas duvido Pensei Pensei Mas o Tio é complicado A gente até Vinha falando do Simão O Simão acho que Fazia uns 4 jogos Eu achei que ele ia cair Certas horas O Simão gosta Ele dá uma enroladinha Bateu com o juiz Da vez em quando Por sorte Na final Foi um jogo tranquilo Então não foi tanto O pior de tudo Isso é tomar duro Da mulher Eu falei pra você Tomar cartão Lá contra o Acre Foi viajar pra lá Aquele fim de mundo Então bem Entrevista coletiva O técnico Gerson Gusmão Falou sobre a conquista Do time alvinegro Com voz Chaco Moro Estamos muito felizes Por estar entre os 60 Principais equipes do Brasil Quando se tem um resultado Assim a gente fica Feliz demais E comemora Agradeço a todo mundo Principalmente ao torcedor Que hoje compareceu E fez mais uma festa Bonita Bom, agora Realmente entre os 60 A gente falava que até Estava ali entre os 64 Até a semifinal Depois entre os 62 Na final E agora que caíram os 4 Da C Estamos lá Já estamos entre os 60 Principais times do Brasil Não enfrentaremos ali Macaé e Mugimirim Que caíram no grupo Do sul ali Mas possivelmente Enfrentaremos Figueirense E talvez o Goiás Vai cair junto Eu não sei Olhando a tabela A gente tinha um dos dois Só Cai ali Tem um time com muito ponto Atrás E eles tem 15 jogos Se não me faltam Falta 15 jogos Eu tava vendo hoje A CLB Já tava fazendo as contas Pra ver se o Timbu salvava Mas tá foda Mas acho que Tem jogo pra caramba É 45 pontos Visto 45 pontos em disputa Então é Dá pra mudar muita coisa Eu quero pegar o mata-mata Ou o náutico Daí vai ser uma grande vitória Mas dos 4 anos de rebaixamento Hoje 3 iriam pro grupo A Não viriam pro nosso grupo Só o Figueirense Então vai ter Provavelmente Viagem mais longa E eles subiram também Esse é o problema Dos que estão subindo Da D pra C Também Discussão pra Figueirense Subiu 3 do grupo de cima Exatamente O grupo de cima hoje Já teria se não me engano 9 times E o grupo de baixo 5 Mas vai subir 4 pontos Já vai começar a organizar A excursão O jogo no domingo Terça-feira já tem excursão Saindo do Nego Tô torcendo pros 4 do Nordeste Subir ali pra Série B Minha torcida Torcida minha Pode acontecer Pode acontecer Apesar que eu acho que Sobendo sobe Aproveitando Só falar Nesse Nesse Placar Aqui então Nenhum torcedor Acertou aí O placar Enforcar E foi o recorde De palpites Ele Teve 500 e poucos Palpites Nenhum jogou Um a 0 a 1 Pro Globo Muito obrigado Pra você não chutar Isso aí Apago antes De você linchar É Tiveram uns que apostaram Depois do jogo No final Os caras são malandrados Mas sempre perdem Seus balé Sempre tem né O Sobro aproveitamento Do operário Que coisa interessante Então em 16 jogos Durante a competição O Fantasma tem 11 vitórias 1 empate E 4 derrotas A gente superou O 15 de Brascaba O São Paulo Rio Grande do Sul E o Brusque Que também se classificou Pra segunda fase Nos mata-matas Fantasma deixou Pra trás Esportiva Ferroviária Do Espírito Santo O Espírito Santo Mesmo Nas oitavas de final O Maranhão Nas quartas O Atlético Acreano Na semifinal E o Globo Na grande final A gente terminou Com o aproveitamento E perdemos 5% do aproveitamento Devido a essa última derrota Isso aí é Com 75% Caímos pra 70,8% Mas Até o final do ano Paramos aí Nesse aproveitamento De 70,8% Os outros campeonatos Ainda continuam Pode acontecer Que a gente No final do ano Acabe terminando Com o melhor aproveitamento Entre todas as equipes De todas as séries Qual foi o adversário Mais difícil De toda essa jornada Qualificada aí Eu tenho por mim Que foi o 15 Equipe muito boa Qualificada Ali Não entrando No mata-mata Porque entra no mata-mata É uma outra competição Querendo ou não É outra competição Mas o 15 ali Foi uma equipe Equipe muito boa Equipe chata De se enfrentar E foi o único Que ganhamos as duas Na primeira fase Tivemos muita dificuldade No jogo aqui Pelo cansaço No jogo lá Pela qualidade Da equipe deles também A equipe mais Mais complicada Que eu achei O jogo lá Você disse que foi O jogo do acesso É verdade Foi um jogo Para ganhar Uma confiança enorme Para o acesso Porque Tínhamos como Na verdade A imprensa lá Eles mesmo Tinham como vitória certa No jogo lá Que a gente ia lá Que o time nosso Era muito abaixo Do que eles já tinham É porque aquele jogo Que nós ganhamos aqui De 1 a 0 deles Realmente foi um jogo ruim E eu tinha comentado Com o Jacques Que a gente ia enfrentar eles E ia fazer a melhor partida Porque a gente está descansado E a gente fez uma boa partida Tomou pressão É normal Jogar fora de casa Jogar da forma Que a gente joga Mas a gente fez Uma excelente partida Para vencer O 15 ainda É muito difícil Uma equipe muito qualificada Jogadores muito bons E um investimento Muito alto também Que a gente A gente tinha comentado Lá entre a gente Os caras vieram Para subir Então Vai ser Vai ser guerra E o que aconteceu? Acho que jogar Contra qualquer time paulista É complicado Porque o investimento A gente comentou De 1 milhão Que eles recebem em média Acho que 2 milhões Foi esse ano Pois é Então é muita diferença Comparado principalmente Aos times aqui do sul Os times do interior Hoje Vendo aquela reportagem Do Napoleão A matéria do Napoleão Falar Falando do elenco Do operário Que custa 180 mil Que dá um quarto Do salário De um goleiro do Flamengo Você começa a imaginar O tamanho da noção Que é o futebol Para a grana É um troço absurdo É brincadeira 80% inclusive Salário do Chicão Com certeza Chega isso de passagem Então o operário Terminou aí Com 34 pontos Ganhos Em 16 jogos Sendo 11 vitórias 1 empate 4 derrotas 23 gols Pro 8 gols Sofridos E um saldo de gols De 15 gols Boa campanha Muito boa Campanha Campanha de campeão Campeão brasileiro Média de público pagante 4.518 Já contando O último jogo Já contando Média de público Total 4.851 pessoas Público pagante Total 36.141 pessoas Passaram Pelo Germano Krieger Nesta Série D Uma boa média De público Também Inclusive Batendo alguns Clubes Inclusive O Londrina Chupa Londrina Londrina que falou Muito pelo público Da final Da primeira liga No jogo De final de semana Com o Ceará Tinha 6 mil Mas tinha Nós tínhamos Quantos na praça Lá também Se fosse fazer 10 reais Um estádio Para 30 mil pessoas Tinha colocado Até mais pessoas Aqui Tinha 25 mil pessoas Falaram na praça Mas o que tinha aqui Então Tem o Lucas Molina Que entrou duas vezes No estádio É Tem o Malé Que entrou duas vezes No estádio O cara vai me testar O cartão Na casa Para saber se funciona É Meu Deus O cara vai perder O que quer operar Trabalha com informática Ainda Falando deste jogo O jogo em si Rapazes Não sei se a emoção Deixou vocês analisarem A partida Até que Esse jogo É isso Foda-se Esse jogo É isso Foda-se Foda-se Não Foda-se Não O cara mostrou Que não era Não Foda-se Até valorizou um pouco O título Eu também acho que valorizou um pouco O título também Concordo com o senhor Tiago Moro Se viram 10 a 0 no agregado Os mortos Bateram ninguém Não sei o que Então O que você acha que deu de diferente No time dele Do jogo de lá Com o jogo daqui Porque teve jogador Que voltou para esse jogo Que estava fora Mas um jogador Não dá para dizer Que mudou o time todo Na verdade Igual o Moro falou Ou o Jean falou Vieram para tomar um pouco É Ah Deram um gás ali No começo do jogo No primeiro tempo ali Até o final do 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 primeiro tempo Mas Pô Nada que Você lá Vai Vai querer mudar Uma situação que estava Complicada para eles Estava difícil Ficou complicado Até a forma da gente jogar também Também Isso aí também é outra coisa Relaxa um pouco Para analisar no jogo Eu estava com A minha esposa com o Gabriel E com o Dipão Eu falei assim Pô Segundo tempo Os caras não vão aguentar Vai dar 15 minutos 20 minutos Os caras vão cair Foi até acho que 15 minutos certo Já caiu o primeiro jogador Não aguentava Primeiro tempo Eles deram gás Para não tomar Não sair com Goleado novamente É Deram a sorte Uma bola parada lá E fizeram um bate-rebate A gente teve muito Goleiro Igual o Moro Foi muito bom Foi muito bem Na partida Então é Analisando dessa forma Eles seguraram O máximo Que puderam E conseguiram Ganharam Mas a festa Já estava armada A vantagem já estava Bem caminhada Você já pegou Uma situação dessa De reverter um resultado Assim Banque Já peguei Até na Série D Eu estava no Juventude Contra o Londrina A gente tomou um gol em casa Putz E isso é aos 35 38 se não me engano Do segundo tempo E a gente conseguiu virar Ah eu lembro Acho que nós estávamos escutando Agora eu lembrei O Zulu fez o atacante O Zulu Ele mesmo Aos 46 45 46 Do Danilo Que era o goleiro Do Londrina A gente conseguiu reverter Mas é difícil Para você entrar Para reverter Uma situação É complicado Psicologicamente Você tem que fazer Das tripas do coração Para poder Mas é Na verdade É difícil É complicado demais A gente deu muita sorte Naquele jogo Com o Juventude Deu muita sorte Como é que está a cabeça Agora você Pensar que é Campeão brasileiro O que que passa Na cabeça Do jogador Isso daí Porque você Foi campeão Paranaense E com a gente Chico Agora Tendo a oportunidade De ser campeão brasileiro A gente fala que Independente Da série Como a gente já falou Que o Antero até falou No começo do programa São só quatro times No Brasil Que tem a oportunidade De ser campeão brasileiro E nós Somos E esse campeonato É o que tem mais time O mais difícil É esse Mas tem 500 times Que tentam entrar ali Como é que é O sentimento Eu sempre digo O que você For fazer Qualquer competição Que você Dizer Dominó Tu é campeão Dominó Eu sou campeão Que nada Tu é dama Tu é campeão Tu é campeão Tu é melhor Então Série D Série A Série Tu é campeão E outra É brasileiro No truco também Tu é campeão brasileiro Eu acredito que é mais difícil Mais complicado Eu já tinha Dois vices De Brasileiro Da série D Eu não poderia deixar escapar Ele ia falar Que eu era o pé frio Ainda bem Que ela não sabia disso Você não ia Eu tenho o quarto acesso Apesar Que você Quinto acesso Você não estava no campo Mística Mas eu encaminhei bem A Céria De volta Então é complicado Eu acredito que é o campeonato mais difícil Nos brasileiros É mais difícil Se eliminar 67 equipes É difícil demais Então a gente chegou ao topo A gente tem que valorizar muito isso Tem que comemorar mesmo Eu falo Tem que comemorar Igual o jogo contra o Acre A gente passou para a final E a gente estava Todo mundo indo para o túnel Eu falei Não, vamos voltar Vamos lá comemorar Porque já chegaram Alguma final de campeonato brasileiro A maioria não tinha chegado Então, pô A gente não sabe Quando vai acontecer isso novamente Pois é Comemore, comemore Vai lá Vai na torcida Grita, pula lá Faz o que for Porque a gente não sabe O que vai acontecer amanhã Pô, você vai conseguir novamente Não vai, não sabe Então, comemore Eu tive a oportunidade De trabalhar e conseguir E por isso eu vou comemorar Se eu tiver Eu vou comemorar mais ainda É Pô, é muito bom É muito bom Ainda mais brasileiro É muito bom É bom demais Inclusive no jogo passado Aqui Não nesse último No último que você jogou Na verdade Que foi que você Pegou a bandeira Estava lá na frente da torcida Ficou bem marcado Inclusive A torcida Foi ao delirio Com a tua comemoração Eu estava empolgado Estava bem alegre mesmo Para ter chegado Mais uma vez Na final E até encontrei O João Irmão do Negro Aí ele falou Toma a bandeira Falei Não, me dá aqui Que eu vou É, eu não sei bandeirar Os caras já me deram a dica Mas Mas é Foi o momento de Extravasar A alegria toda Que eu estava sentindo Muito bem Bom, a gente tem aqui Inclusive Todos os resultados Do operário Desde o começo Vocês concordam Com o Chicão Que o XV Foi o jogo mais difícil Que a gente teve Nessa série D Esse jogo do XV Era o jogo De lá A gente escutou No rádio Mas o Daki Foi da bagaça Então não deu pra Mas o Daki Foi da bagaça Mas era um time Que com certeza A gente colocava Entre os classificados Da primeira fase E entre todos os jogadores Comissão técnica Diretoria Todos falam O jogo do XV Foi o jogo Do campeonato Foi o jogo contra o XV Agora o jogo mais tenso Eu acho Foi contra o Espírito Santo Ah é Foi pênalti Mas na verdade Foi uma equipe só Que jogou O Chicão seria o sexto A bater o pênalti É verdade É verdade É verdade Ainda saiu O Jercinho contou Pior que não foi Ai tentou o cara Tentou Mas já vai dar crise Agora Grande abraço Para o nosso Grande amigo Jercinho Mas foi um jogo Para nós Principalmente a torcida Muito tenso Porque passa um filme ali A gente Você também esteve lá No jogo contra A Campinense Naquele jogo Onde a gente foi Para os pênaltis também Inclusive no mesmo jogo Que foi o jogo De oitavas de final E mais uma vez A gente passou Aquele filme na cabeça Lá a gente teve O São Paulo Sérgio Que salvou a gente lá E fez o gol lá E fez o gol No final Até o fete E agora passou Passando o mesmo filme Na cabeça A atmosfera A atmosfera Meio a zero E a gente dando um chute Na cara dos caras Brigando Porrada A gente tinha que passar E é o que aconteceu Essa pressão A gente absorveu bem A gente não Em nenhum momento Da partida A gente entrou Desespero A gente conseguiu jogar Claro que Com a dificuldade Da equipe do Espírito Santo Era um time Um cardido também Uma marcação Na verdade Aqui não jogou E lá a gente Fez uma partida No primeiro tempo Não muito boa Mas no segundo tempo A gente jogou bem Perdemos gols Os quatro tempos Nós jogamos três Isso E Sofrimos o gol Só lá Aqueles dez minutos De descuido De desconcentração E o jogo aqui A gente jogou O tempo todo Os caras caindo Os caras fazendo cera E a gente Tentando Tentando Mas não se desesperou O mais importante Foi isso A gente não entrou Em desespero Não bateu aquele Pô a gente tem que Fazer alguma coisa Foi lá Tentou O Schumacher Foi muito bem Na finalização Depois a história Vocês sabem muito bem Como é que é pra você Ser capitão Nesse time aí Já durante tanto tempo Você Aí junto com Sousa Com o Danilo Baia São os jogadores Que estão há mais tempo Aí no operário E você Peixoto Peixoto também Claro Grande Peixoto Nosso Peixoto Mito Nunca critiquei Peixoto Avenida Peixoto Como é que é ser Capitão aí De entra time Sai time E você se mantendo Como capitão Né Gico Responsabilidade Né Cara Responsabilidade Por estar Numa equipe Centenária Por Fazer parte De uma Primeira conquista E depois O insucesso Também Do rebaixamento Mas eu Eu falo Eu tenho costa larga Eu aguento Aguento a pancada Vamos embora E Responsável É uma responsabilidade Boa Eu acho que Eu não sou O melhor exemplo Para ninguém Não sou o melhor exemplo Para ninguém Mas dentro de campo Eu Eu me garanto Eu sou de cobrar Eu não quero ninguém Como na gíria do futebol Me sugando Então eu vou cobrar E espero que Que a equipe É Cumpre isso também Porque a gente sabe A responsabilidade De estar em uma equipe Centenária Estar em uma equipe Com uma torcida Aqui Você não vê torcida Assim em qualquer lugar Você não vê É de contar nos dedos Mesmo na dificuldade Você não vai encontrar Uma torcida Como essa Então Eu digo Eu não sou o melhor exemplo Mas dentro de campo Eu tento fazer a diferença Maravilha Esse é o nosso Capitão Chicão E a pergunta Que não quer calar agora Chicão Fica Ou não Fica Todo mundo perguntando Na verdade Já estava a primeira Pergunta No livrinho É A questão de diretoria Não tem nem Meu contato até Dia 2 de dezembro A questão de diretoria Comissão Não sei o que eles estão pensando Na verdade Essa semana Não tem Não tem muito o que fazer Pensar em Inovação Semana de Comemoração Semana de Tu está em algum lugar E o outro Semana que vem A gente vai Sentar E vai conversar Para analisar Até a questão de empréstimo Se isso vai acontecer Ou não Até para desafogar um pouco O clube Sabe que o clube está Na dificuldade A gente tem que pensar Hoje Que eles iam antecipar Para terminar Antes da Copa do Mundo Se a Copa do Mundo Começa Em junho Então Não sei se mudaria Muita coisa Mas pelo menos um mês Acho que adianta Se adiantar um mês Melhor ainda Vai começar em fevereiro Seria uma boa Para nós Espetacular E não tem problema De terminar O campeonato Junto com o outro Que não foi Aqui Esse ano O DSLC Começa Maio Terceiro Segunda ou terceira Semana de maio Não sei o calendário Do ano que vem Passa o impresso Pelo calendário Se endividem Se endividem Vocês vão precisar Uma coisa interessante Que a gente vai ter A oportunidade agora Para o ano de 2018 Vai se jogar Com o mesmo time Tanto no Paranaense Como na Série C Também Agora tem que Desvincular da palavra Série D Que quase que vem Série D Série C agora Subiu o nível No negócio Foi muito difícil Chicão Jogar com duas Equipes diferentes Você inclusive Que estava Tanto em uma Como na outra competição E você via A mudança Dos parceiros Em campo Na verdade Acho que a questão Da Série D Foi agregando Experiência Em cima de tudo Foi trocando A gente sabia Da qualidade Até dos meninos Que estão Mas depois Você vai chegando Numa fase Que tu precisa Muito de experiência E isso foi importante A chegada do Atos Um cara de grupo Sabemos que Qualidade técnica Mas um cara Que agregou muito Para a gente O Schumacher Por toda a sua experiência O Thiago também E os meninos Que vieram do Londrina O Quirino O Robinho Apesar de novos Mas com uma bagagem enorme Dentro de competições Importantes Principalmente Série D Série D é complicado Você tem que ter Jogador de Série D E acho que Isso foi fundamental Para essa conquista O acesso E depois Para o título Falando em acesso O que você acha Que mudou Ou melhor Como que não afetou A segunda divisão Não ter subido Na segunda divisão Para conseguir Acertar o trilho No mata-mata Da Série D Não Ter a cabeça boa Como eu falei Ter a experiência Do grupo Com a chegada Do pessoal Para a Série D Agregou muita experiência Fez com que A gente não Se abalasse Não entrasse Em desespero Porque a gente sabia Da responsabilidade A responsabilidade Era enorme E acho que Essa experiência Nos ajudou bastante Para manter a cabeça boa Mater focado Só no trabalho A gente teve uma conversa Depois do jogo Quanto o Beltrão Acho que foi com o Beltrão E da Tice Se não me engano A gente teve uma conversa Só entre a gente Que acho que Dali surgiu O acesso do Operário Depois daquela conversa Acho que dois, três Não falaram Todo mundo falou Colocou seu pensamento Ali O treino ficou mais solto Mais leve Acho que foi Arrancada Por essa conversa Você acha que Esse não acesso Do Operário Também fez que Os adversários Menosprezassem um pouco O Operário Porque os caras Não tem muita informação Os caras do nosso lado Tem muita Pegou muito nisso Pegou muito passado Em mídia Não temos o Operário Ativo Nós ouvimos As rádios Das cidades A imprensa Os caras Sempre Batiam esse técnico Os caras nem subiram Mas eu digo O adversário Você acha que Os caras Já vieram Meio Saltinho alto Para a gente É uma questão Até normal Os caras Cada time De segunda divisão Do Paranense Não conseguiu subir O que está fazendo Na Série D Como está conseguindo Chegar nesse ponto É uma questão Até A gente ouviu isso Dentro de campo Também Imagina É isso Aquele jogo falado Mas é pior Para os caras Tipo Eu digo A gente é rancoroso A gente é rancoroso A gente guarda E acho que Para os adversários Foi um Achando que seria Dessa forma O time de segunda divisão Não vai conseguir Mas a gente O nosso time É muito humilde É muito humilde Tem relação A quando vai jogar Vai jogar contra Sei lá O Corinthians Vai jogar contra O time lá Que está lá Na última colocação A gente é humilde demais A gente coloca na cabeça Que a gente vai ter que Marcar esses caras Como fosse o Barcelona E foi a tona Do campeonato todo Qualquer time Que chegasse aqui Ou jogasse fora A gente jogasse fora A gente tinha esse pensamento E acho que foi diferencial De tudo Por mais que as equipes Entravam com esses detalhes De Vamos jogar contra Uma equipe De segunda divisão É um minosprezo Enorme Mas a qualidade Nessa equipe Era muito grande A gente tinha essa humildade De Tudo bem Vamos jogar contra Um time de segunda divisão Até o momento Que o juiz apita Ali acabou A gente é Primeira divisão A gente agora É campeão brasileiro Legal Maravilha Para a Série C 2018 Agora A gente vai ter muito tempo Para comentar Sobre este grupo No qual jogaremos Inclusive Que está sendo definido Com descensos E agora está na fase Da onde classifica Exatamente Agora vamos saber Quem vai ficar para trás Quem vai cair Da Série B E etc Mas Já estão definidos Para o nosso grupo Bragantino De São Paulo O Botafogo De São Paulo Joinvilha E Joinvilha E o Ipiranga Oi Sumidos Oi Sumidos Só o Botafogo Que eu não lembro De nós ter enfrentado O Bragantino Também não Botafogo Será que não Na Série D A gente enfrentou O Mirassol O Oeste E o São Bento De São Paulo Tupi De Minas Tombense De Minas Também Volta a Redonda No Rio de Janeiro Disputam O acesso Para a Série B Se os quatro Perderem Voltam Para o nosso grupo Vamos nos enfrentar Em 2018 Acho que eu vou Duas vezes para Minas Ano que vem Não quero falar nada Mas Já vai comprar Taxa-se artesanal Façam dívidas Façam dívidas Façam dívidas Principalmente No jogo de final Os caras viram 5x0 João Martins Nós que somos Do grupo AFA Pobres Vamos começar A fazer um caixinha Eu já Eu já Eu já achei legal Vocês tem que ter um cartão de crédito Só para isso Vamos fazer um corporativo Da AFA Vamos fazer Vai fazendo a rodízio Bom é isso aí Rapaziada Então Nosso papo de boteco Antes da gente Encerrar aqui Nosso papo de boteco Está na edição 200 Então Vocês vejam só Entramos aí No ar Em 6 de agosto Toda semana A gente tem que gravar o programa Independente se tem assunto Se tem pauta Se a gente conseguiu trazer algum convidado Como hoje Tem um convidado importantíssimo Aqui na nossa mesa Que a gente fez questão de trazê-lo Até porque ser um programa especial do título Ele por ser um programa 200 Então para representar tudo Esses outros 199 Que já passaram ainda Então Chicão E a nossa bebezinha aqui É Essa aqui que já está Vai ficar Nossa Pissarinha de troféu Agora A taça fica aqui Será ou ela é Não É rotativa É rotativa? Não é fixa É fixa? Nossa Que coisa Só dá para dar uma lustradinha Você se encheu de dedo A minha A minha A minha A minha A minha Meu Deus do céu Ai 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 Deixa eu ver o Marquinhos Eu tive um sonho meio errado Essa noite Eu sonhei que tinha quebrado a taça Então não deixa ela perto Pessoal Para quem está vendo E não teve oportunidade De ver ainda de perto Olha o pouco Essa vai ficar Vai ficar Quantos quilos Isso aí mais ou menos? Pouco não é Pesado Acho que uns 7,8 quilos Esse negócio aí 7,8 Mas mais 7,8 7,8 ladas Fazer ladas Isso aí tem muitos Tem 68 times Atrás 67 Porque o outro Não é O segundo professor Hélio Mais de 300 times É Mas é Nem conseguiu classificar Mas é Tá certo o professor? O Zé do Paraná A classificou Quantos times? Dois? Três? E os outros 20 times que tem no estado Queriam estar lá É verdade É a Copa do Mundo É a Copa do Mundo É verdade Sensacional Essa taça Com certeza Ela deve entrar aí Num tour Como foi a taça De 2015 Imaginamos Que operaram Uma coisa assim Com certeza Vai estar em vários pontos Então todo mundo Vai poder Chegar perto Então vocês tomem cuidado Vocês que forem erguer Essa taça aí Porque ela é pesada Já estamos avisando Dentro de mão Não, tem que ficar na caixa Não tem que ficar pôndo a mão Isso aí É verdade É verdade Não é que é Dizia que ele é ditado argentino La taça se mira Não se toca La taça se mira Não se toca E o Chicão Com certeza Será nosso capitão Aí Pra taça aí Da série B do Paranaense Do ano que vem E da série C do brasileiro Também, né Chicão? É, sem espera Ver se o Alves está assistindo É Uma taça por ano Estava acostumado Agora a gente quer isso aí O fato de ser campeão Acho que atrai mais gente também Que se Deus quiser Claro, claro Mudou Mudou a coisa É mais um passo importante Que a gente deu É só ver na final Nós conseguimos dois patrocínios pontuais Que renderam Se eu não me engano Não oficialmente Mas 80 mil reais E um jogo E um jogo Então você vai ver Como uma série C Atrai com certeza Responsabilidade também aumenta Com certeza Com certeza Com certeza Você está entre os 60 melhores clubes do Brasil Então Tem que entender que Pô, agora você está Você está num patamar Bem acima do que você estava lá atrás Então Responsabilidade Como eu disse Responsabilidade boa Todo mundo quer Claro Todo mundo quer essa responsabilidade É uma visibilidade muito grande também Eu sou diferente Então Pretendo continuar Sempre digo nas entrevistas É questão até de diretoria Comissão Então esse pensamento deles Tem que resolver Até porque Você já está familiarizado Com a cidade Depois de tanto tempo Acho que virou Ponta grossensa aí Praticamente O que? Não Pode continuar Você veio me presentear Com essa camisa? Não Essa aqui Eu tenho que fazer uma propaganda Aqui do negócio Então faça uma propaganda Indo para as nossas considerações Então comece Tiago Moro Agradecer a você Que nos aguenta Há 200 programas Com certeza O público vai mudando Alguns sempre Dizem que assistem Desde o começo A gente agradece E assiste Essa camisa aqui Os jogadores Assinaram Todos aí Olha lá O Chicão Assinou A assinatura Original O meu irmão O Lucas O fisioterapeuta Do clube Ele fez E vai fazer uma rifa Para a pesada Da PSD Para as crianças Deficientes Então logo Vai estar a rifa Assim Para ganhar Essa camisa Autografada De verdade Não é igual O professor Ali que é Impressa A assinatura Então vou vender Inclusive uma rifa Para o professor Para ele ganhar Essa aqui também Para a tua coleção Professor Beleza? Logo a rifa A gente vai trazer Para vender Quem mandou? Oi? Foi o Lucas Ah, o cotonete O cotonete O cotonete Os apelidos Que aparecem Cicando ali dentro Que Tinha de dar Os apelidos Da galera Para nós saber O Atos Esse dia Entregou alguns Ele estava fazendo Nas histories Ali do Instagram Aí saiu o gol Lá do Quirino Ele falou Olha lá o Capivara Tem bastante É isso aí Tiagão Isso aí Agradecer a vocês Agradecer Todo esse pessoal Que participou Do título Não só o elenco Dos jogadores Comissão técnica Os patrocinadores Também Maquita Alegra Vitor Pontarolo MM Gemade Até as duas Que entraram Lajão do Queima Então todos Todo esse pessoal Que participou Olha o Cicred Que fez nosso Outdoor O Cicred O Cicred Agradeceu O Cicred Que fez um outdoor Bonito Avanti Fantasma A gente agradeceu A propaganda Muito obrigado A gente achando Que era nosso Outdoor Até eu achei Que era nosso Então agradecer A todo esse pessoal Que participou Desse evento Que foi a conquista Desse título Até você Que foi pra Avenida Que nunca foi no estádio Não fale Isso não fale Nunca foi no estádio Foi lá comemorar Espero que esse ano Você venha ver um jogo Do Operário Do Sub-23 Quem sabe Vamos falar sobre a Avenida Nos próximos programas A Avenida é uma coisa Que me decepcionou Essa Avenida Amanhã temos jogo Esperamos a torcida Agradecer o Cicão Mais uma vez Pela presença No Papo de Boteco 200 Histórico Esperamos que Desses quase 20 mil Envolvidos Como colocou O site do NEC Os que estiveram no estádio Os que estiveram Na praça Também Boa parte Se associe Vília Sócio Para ajudar o Operário No ano que vem 10% da Avenida Sócio Está espetacular O que é o Martins O que falar De tudo que deu certo De um ano Muito louco Do Operário Um ano que Puta merda A gente sonhava Uma montanha russa Uma montanha russa Um momento difícil Que a gente viveu De tudo que a gente viu Achando que tudo Ia para o brejo E de repente Renasce Como o Operário Sempre renasceu O Operário Eu não sei como pode Renascer tanto Assim cara E renasceu forte Muito forte E chegou esse título Ganhando essa coisa Mais linda do mundo O maior orgulho Que a gente pode ter Ser campeão brasileiro Encher a boca De falar campeão brasileiro Né E porra Eu tive no estádio Eu cheguei no estádio Era nove e meia da manhã Ali cara Meu Cheguei Cheguei cedo Viu direto a balada Não Eu não sou velho Para balada Fui dormir cedo Para acordar cedo Queria meu menino Quando vai viajar Quer dormir cedo Para acordar antes Já para sair Né E porra Você vê o tanto de gente Que trabalha pelo Operário Ali cara Porra Porque aquele porra Do Jonathan Trabalha O cara não para um minuto Ele estava desde cedo Na história de ir embora Sei lá que horas Ele saiu de lá Né E dentro dele Tanto Tanto jogadores Tanto pessoal Tudo pilhado Porra Muita gente envolvida Então porra Essa taça aí Puta Representa o trabalho Acho que o peso dela É o peso do trabalho De todo mundo Que está ali Naquele Operário Que veste ali A camisa Não só a camisa do campo Mas a camisa do Operário Mesmo que eu digo O estado todo 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 Então porra Tem que coroar Tem que comemorar mesmo Tem que É sensacional isso aí Cara E sobre o pessoal Da Avenida Aquele pessoal Que fala Demais O pessoal que apareceu Não tem noção Nós vamos comentar Nos próximos programas E temos tempo agora Graças a Deus Vamos comentar Sobre esse lado Um pouco Estranho Do título Festa estranha Com gente esquisita O Operário é nossa Não é deles não Alisson Comentou depois do jogo Qual final era mais importante Ou qual título era mais importante Se o Paranaense contra o Curitiba Ou um Brasileiro contra o Globo Lógico que ganhado um Curitiba Time de Série A No Couto Primeiro título A gente nunca tinha visto Espetacular A emoção nossa Foi incrível Foi muito mais emocionante Que a final com o Globo Mas isso aqui Ser campeão nacional Campeão brasileiro Com o peso literal Isso aqui é muito grande Isso aqui é muito grande Quando nós montamos a associação A gente nem imaginava Que esse senhor Queria um título Ia receber uma coisinha Um título machinho Aqui na mesa Então é A gente recebeu o CBF Que porra Eu entrevista o CBF A gente devera receber O que é mesmo aqui Então é É espetacular Até isso Até isso Eu não lembro O que eu grito atrás Os pés são gente boa Os pés são gente boa Quem está trabalhando ali A gente é boa Estira instituição Quem está ali trabalhando Vou contar histórias também Então isso aqui Tem um tamanho Isso aqui é gigante Para nós É gigante mesmo Independente da série É um título nacional Que nós temos Antes de encerrar com o Chicão Só você falou uma coisa Era uma pergunta Que eu queria fazer E acabei esquecendo O título de 2015 E o título agora 2017 Você levantar a taça lá Lá até veio o prefeito Enxursoco lá Mas né Agora ainda bem que não veio Mas o sabor De levantar as duas taças É o mesmo? É diferente? Uma foi melhor que a outra? O que você diz? É campeão A gente levantou Do paranaense Agora o brasileiro Mas o do brasileiro Até pelo acesso Eu acho que é bem mais importante É o primeiro passo Para você chegar no topo Do Brasil Então o primeiro passo Foi dado Então a conquista Como o Antero falou É nacional Então eu tenho que Colocar isso na cabeça Que tu é campeão brasileiro Independente da série Tu é campeão brasileiro Sim Então é campeão Paranaense Tudo bem Paraná Todos envolvidos Tu é campeão brasileiro Da série D O Brasil todo está te vendo O primeiro passo Para você chegar no topo Já foi dado agora Então isso é bem mais importante Em cinco anos Jogando mundial Quem sabe por que não Chico obrigado Por sua presença Mais uma vez Por você ter aceito Vim aqui na AFA Você sabe que é a porta Que sempre está aberta Para você E não só você Como a todos os companheiros Do Operário Mais uma vez Parabenizando você E como você está Representando o time Parabenizando todo O Operário Por esse título Então muito obrigado Eu que agradeço O Diego O Jean O Thiago O Antero Pelo convite Por estar aqui Falando do Operário E pelo momento Que a gente está vivendo Também Acesso O título Acho que merecido Por tudo que a gente Passou dentro do clube Por tudo que a gente Viveu aqui dentro Que vive dentro do clube Então a gente foi coroado Pelo trabalho Nada mais que isso Igual tu disse Estou representando Meus companheiros E deixar aqui Meus parabéns a todos Meus companheiros Também que Trabalharam muito Para que essa taça Estivesse aqui hoje Esse programa Aos funcionários do clube A Silvana Da Cozinha A Edivania Da Lavaderia A Angélica A Bianca Que trabalha Na imprensa A Odisseia O seu Davi Acho que todos Estão envolvidos Ali no Operário Que trabalham muito Para que isso também Se a gente perde Ele sofre com a gente O sofrimento nosso O sofrimento Acho que o maior deles Também Que depende muito mais Do que a gente Então A gente Tem essa conquista Muito para eles também Porque Trabalham junto Com nós Dia a dia Sofrem com a gente Então nada mais Que merecido E agradecer Agora é comemorar Tem que comemorar mesmo Tem que comemorar Tem que sair Fazer festa mesmo Que é difícil Foi difícil Foi complicado E agora é Agradecer a todos Que estavam envolvidos E deixar Mandar um Alô Minhas fosas Eu tomo uma dor em casa Ela é meio brava A Lilian Minhas filhas A Luís A Isabela E a Alícia Que estão acompanhando Que vídeo o senhor me mandou Eu mandei um vídeo Para o Diego Já chorei de novo Para o Nego A minha filha A Isabela Cantando o hino do Operário Então Virei um fotograssista Virei um operariano Minha família Virou um operariano Então Estou feliz Pelo momento Pela conquista Por tudo que está acontecendo Dentro do Operário E por estar vivendo Fazendo história Maravilha Maravilha Então com palavras Do nosso capitão Vamos encerrando O nosso Papo de Boteco 200 Eu acho que Por todos os funcionários Que o Chicão citou Por todo esse pessoal Também merece Uma moção de aplausos Nossa Com certeza Então pessoal Muito obrigado Pela sua companhia Esperamos também Sua companhia No Papo de Boteco 201 Agora vira aí O número Já pensando aí Falando Claro do nosso Sub-23 Que está rolando Mas com a cabeça Focada aí Exclusivamente Em série C Agora Ei maravilha Já fizeram as contas É campeão É campeão É campeão Tá vendo Tchau 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 Tchau